A partir de março, as ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para celular ficarão em média 13% mais baratas. Uma economia de mais de 2 bilhões de reais para o consumidor. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O preço médio dessas ligações de telefone fixo para celular vai cair de 45 para 39 centavos por minuto no caso das chamadas locais. As interurbanas também vão ficar mais baratas. Quem conversa com a gente ao vivo no NBR Notícias é Carlos Manuel Baigorre, da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Por que a Anatel decidiu reduzir o preço das tarifas? Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, a gente precisa entender que sempre que uma ligação começa numa rede de telefonia fixa e termina na rede de telefonia celular, ou seja, uma ligação de fixo para móvel, um pedágio é pago pela operadora de telefonia fixa à operadora de telefonia móvel. Essa tarifa foi reduzida pela Anatel e de forma a garantir que toda a redução de custo seja repassada integralmente ao usuário, a Anatel fez a revisão das tarifas de ligação fixo móvel, tanto locais quanto interurbanas. Diminuiu o preço desse pedágio? Exatamente. A Anatel, por meio do Plano Geral de Metas de Competição, estabeleceu a redução do preço cobrado por esse pedágio. Como esse pedágio representa um custo para as operadoras de telefonia fixa, a redução do custo deve ser integralmente repassada ao usuário. E essa medida, ela vale para todas as concessionárias de telefonia? Todas as concessionárias de telefonia fixa, que são Oi, Telefônica, CTBC, Cercontel, Embratel e Brasil Telecom. Qual deve ser a economia média mensal para cada consumidor? A conta média do celular no Brasil, antes dessa medida da Anatel, era em torno de R$ 55. Com os novos preços estabelecidos hoje, essa conta média mensal deve cair para algo em torno de R$ 49. E o consumidor que, por acaso, perceba que é a operadora, que é a concessionária com a qual ele trabalha, não está oferecendo esse desconto, o que é que ele pode fazer? O consumidor pode entrar em contato com a Anatel por meio dos nossos diversos canais de relacionamento, seja por meio da internet ou por meio do nosso call center. Para garantir que esses novos preços sejam praticados pelas concessionárias, a Anatel vai abrir em breve já uma fiscalização para garantir que toda essa redução de preços tenha sido repassada ao usuário final. Então, obrigado, Carlos Manuel Baigorre, da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E outras reduções de preços estão previstas para 2015. Outras informações no site da Anatel. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações.